A gente está reformando a ala dos crocodilos do Australia Zoo para os 50 anos de aniversário. A gente já mudou os nossos enormes crocodilos de água salgada. Alguém pode pegar a caixa, por favor? E hoje a gente está fazendo as últimas transferências. Vamos mudar 14 aligatores jovens das suas áreas para o outro lado do zoológico, para uns lagos temporários. Isso enquanto fazemos as reformas. Os aligatores são um pouco menores que os crocodilos, mas uma mordida de um aligator é ruim igual. Eles não são tão explosivos quanto os crocodilos, mas assim que mordem, não tem como tirar a mão de lá. A mão é esmagada. Nós temos 9 aligatores num lago e 5 em outro. Então, pensa numa coisa difícil. Pessoal, é o seguinte, mudar esses caras vai ser bem diferente dos crocodilos, porque a gente vai cuidar dessa jaula aqui com 5 aligatores primeiro. Então a gente não vai pegar só um animal aqui, a gente vai pegar 5 de uma vez. Se a gente pegar um de cada vez, os outros podem perceber o que está acontecendo e acabar indo para a parte mais funda e se esconder. E aí a gente teria que drenar o lago e as coisas acabariam ficando muito mais perigosas do que já são. Então a gente vai entrar com um balde para eles pensarem que é comida. E aí todos vão sair da água e é nesse momento que a gente vai se dividir em duplas. Uma pessoa vai segurar a cauda do aligator e o outro vai chegar, vai pular no bicho e vai segurar a boca dele. Todo mundo sabe o que tem que fazer e onde tem que estar? Hoje eu vou trabalhar com o Robert e é ele quem vai pular. O Robert vai pular no aligator e eu vou segurar a boca do animal. Beleza? Vamos lá. O Toby é absolutamente fantástico. Ele aprendeu com o meu pai e fazia parte da equipe original. Uma das coisas mais importantes que o Steve me ensinou é não me apavorar. E eu fico super feliz de poder passar para o filho dele tudo o que o Steve me ensinou. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vamos. E aí, você quer vir aqui comer? Aí, excelente. Legal. Fala aí, grandão. Já tem dois aqui. O menino tá vindo. Peraí, peraí. O quinto vem vindo. Tenta pegar ele. Robert, a gente vai cuidar desse aqui, tá? Vamos lá. Todo mundo pronto? Se prepara, cara. A hora que você quiser. Harry, cuidado. Tá bom. Vai. Segura a boca dele. Ele é forte. Eu tô segurando. Eu tô tentando usar a cauda. Vai. Eu tô segurando. Tá, segura firme aí. Aligatores são pequenos, mas mecanicamente eles são mais fortes do que os crocodilos de água salgada. Se ele quisesse, com certeza, poderia me arrastar direto pra água. Por isso que a gente sempre tenta pôr as pernas traseiras deles em cima das nossas pernas. E olha aqui, essa potinha linda. Ela é muito bonitinha, né? É maravilhosa. Tá todo mundo bem aí? Tudo bem. A venda nos olhos ajuda a aliviar o estresse. É como com as aves. Ao pôr um capuz cobrindo a cabeça, elas se acalmam e entram numa espécie de modo zen de relaxamento. Beleza, pessoal. O que a gente vai fazer agora é levar um por um até a van. E agora chegou a hora de ver quantos aligatores cabem dentro de uma van. Agora você vai pro outro lado. Tá. Tudo bem. Pronto? Um, dois, três, vai. Valeu, mãe. Muito bem. Vê no chão. Agora leva pra sua direita, Robert. Tá. Vamos tentar, eu colocaria o máximo que der pra lá. Tá, eu só vou tentar pôr a pata dele no chão. Tá. Tá tudo bem, cara, tudo bem. Tá tudo bem. Beleza, gente. Esse não foi fácil. Agora é o número dois. Vai, Ned, vem. É a sua vez agora. Beleza, próximo. Agora você vai pra esse lado, Ned. Pode pôr do lado dele. É a mesma coisa, igual aos outros. Beleza. Tá legal. Tá. Quatro caras e quatro aligatores na traseira de uma perua agora. A gente tava bem apertado. Vamos lá. E não tinha espaço pra mais nenhum aligator. Essa é uma das situações em que eu penso, o que o Steve faria? É a mesma coisa. Vamos nessa. E foi isso. A gente pôs o quinto aligator na frente do carro, com a cabeça pra fora da janela, a cauda pro outro lado e acabou dando tudo certo. E a cauda aqui. Tá tudo bem aí atrás? Tudo tranquilo. Beleza. Como parte da nossa reforma de comemoração de 50 anos, vamos mudar 14 aligatores para um outro lago do outro lado da Austrália Zoo. E acabamos de chegar com os cinco primeiros. É isso aí, pessoal. Muita atenção agora, um de cada vez. A gente coloca eles no chão e depois solta. Agora que vem a parte legal. Tirar a venda e levar eles pra água. A soltura é uma das partes mais perigosas de toda a operação, porque a gente nunca sabe como os animais irão reagir. Tá todo mundo pronto? Eles estão num ambiente novo e não sabem onde estão. Na hora que tirar a venda, as mandíbulas vão ficar livres, então tem que soltar eles rapidinho. Foi. Quem estiver segurando o aligator tem que estar bem preparado agora, hein? Olha, e é bem provável que eles tenham alguma reação hostil. É agora. Um, dois, três, vai! Eles não reagiram como a gente esperava. Eles ficaram parados como estátuas. Então, não foi uma soltura emocionante, com certeza. Eles parecem meio confusos. A gente achou que eles iam pular direto na água, mas agora vamos ter que esperar. Aí começou. Aí, já foi dois. Agora o terceiro. Eles parecem bem felizes. E os outros dois já estão entrando na água. Eles estão felizes, parecem bem satisfeitos. A primeira parte já foi. Mas com certeza tem muito mais a fazer. Foram cinco, só faltam nove. Já levamos cinco aligatores para a nova área. Mas o próximo grupo é de nove animais. Então, essa vai ser uma captura bem complicada. E aí, já levou uma tela.